Wenceslau Moguel nasceu em 1890, no México, e foi capturado em 18 de março de 1915, suspeito de participar da Revolução Mexicana. Sob as leis rigorosas da época, Moguel foi condenado à pena de morte por fuzilamento. Mesmo após receber nove tiros no corpo e um tiro no rosto, o homem incrivelmente conseguiu sobreviver, sendo encontrado em meio aos outros cadáveres, ainda respirando. Após uma longa recuperação, Wenceslau foi absolvido pela justiça mexicana, pois em alguns países consideram este fato como um perdão divino. Moguel ficou bastante conhecido pelo apelido de O Fuzilado, levando as cicatrizes do corpo e do rosto para toda a vida. Em uma entrevista, Wenceslau afirmou Fui atingido nove vezes pelo esquadrão de fuzilamento e mais uma vez no rosto, eles queriam garantir a minha morte, mas eu estou aqui. Moguel viajou por vários anos com o Museu Mexicano, contando sobre sua história. Além disso, a banda Chumbawamba lançou uma música em homenagem ao homem, com o nome de El Fuzilado. Wenceslau Moguel faleceu em 1915.